Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar a carreta da Alegria 2 e hoje nós vamos ir com o fofão na carreta sonho meu, mas antes de eu começar a jogar, gente deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e agora sim vamos para o vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto